Fala galera, é Leandro Franco falando aqui mais uma vez, dessa vez um tema um pouquinho diferente É aquele famoso faz tudo, sabe aquele cara que ele é eletricista, ele é pintor, ele faz alvinaria, ele faz fogo, mexe com telhado, com encanamento Então, é o termo que o pessoal costuma utilizar, é marido de aluguel, cara Esse tema aqui, é impossível você não conhecer alguém que faça algum desses serviços, esse tema aqui pode ser útil para você Cara, é o seguinte, é aquele mesmo papo que eu já mandei, que é, se você tá usando os packs porque tá com dúvida ou tem dificuldade na hora de criar os seus próprios posts Então é o seguinte, aqui embaixo temos um link com passo a passo, cara, assim ó, do zero, tudo explicadinho Só entra no site e manda o feedback, fala, pô, gostei, não gostei, não posso agora E assim ó, se você tiver interessado, realmente interessado e tiver sem condições, cara Manda um direct lá no Insta que a gente dá um jeito, porque a ideia aqui é deixar todo mundo no mesmo nível, assim ó Quero todo mundo bem, entendeu? Porque eu tenho certeza que com esse curso você vai conseguir seu primeiro emprego ou seus clientes, seja lá a forma que você costuma trabalhar, beleza? Vou aqui já mostrar o pack pra vocês Pra baixar você já sabe, o download direto aqui embaixo Download direto Ou se quiser baixar todos de uma vez só, você também já sabe, né? Entra lá no site, eu vou te mandar todos no seu e-mail Se você não receber, dá uma olhadinha na caixa de spam Mas antes de clicar, cara, por favor, dá like E aí E aí